Oi gente, bom dia. Hoje o assunto é reforma da Previdência. O relator da proposta de emenda à Constituição na Comissão Especial, o deputado Samuel Moreira, vai fazer a leitura do relatório agora de manhã. O BPC, o benefício de prestação continuada, o sistema de capitalização e estados e municípios ficam de fora do relatório. Enquanto isso, o presidente Bolsonaro lança no Palácio do Planalto o programa BNDES Saúde, voltado para instituições sem fins lucrativos que prestam atendimento no SUS. E hoje é dia de igrejas lotadas em todo o país. 13 de junho, dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro. Essas e outras notícias ao longo da nossa programação na Rádio Nacional, na TV Brasil, na Agência Brasil e aqui na ABC na Rede. Um bom dia a todos.